Eleições 2022. Ouça agora mais um novo podcast da Academia Mapa do Voto com Gilberto Mosto. Com muito prazer, recebo você aqui em nosso canal Mapa do Voto no YouTube, onde neste novo podcast nós vamos falar acerca do que as previsões políticas podem influenciar na campanha de 2022. Bem, é notório que a política segue por um caminho e as eleições acabam abrindo um novo front no momento em que toda a população se engaja em relação aos candidatos que se colocam à disposição para conquistar o voto dos eleitores e, daí em diante, nós temos um cenário eleitoral e não político. O cenário eleitoral é aquele que traz alterações drásticas em todo tipo de previsão. Por isso é que este podcast vai alertar você com referência ao que existe de previsão hoje fundamentada no cenário e o que pode acontecer nas eleições de outubro de 2022. Por isso, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, por gentileza. Clique no sininho para que você não perca nenhum podcast ou vídeo e, ainda mais, as lives que agora acontecem com muito mais frequência tratando destes e outros assuntos. Muito obrigado por ter se inscrito em nosso canal aqui no Mapa do Voto no YouTube. Bem, se você teve oportunidade de assistir a minha live número 1, você verificará que lá eu abordo o que chamamos de espiral do silêncio. E essa espiral do silêncio, ela traz exatamente o que eu sempre digo nas principais palestras e seminários. Você se expõe nas redes sociais, de forma positiva, é claro, aonde o que é uma comunicação direta ao eleitor, à sua cidade, à sua região ou ao seu estado, principalmente visando as eleições de 2022, elas têm uma interação com as pessoas que desejam interagir com você, com as pessoas que têm vontade de debater assuntos e, cada vez mais, existem mais pessoas debatendo, isso é notório também, e você ainda possui algo de grande valia, as métricas de curtidas, compartilhamentos e comentários que acontecem em seus posts. Bem, se você verificar, poderá entender dois eixos que a gente vai analisar agora que estão acontecendo. Primeiro, as redes sociais estão entregando cada vez menos os posts aos seus amigos, seguidores e pessoas que admiram você e o seu conteúdo. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que existem muitos perfis que você vai verificar que tem uma série de milhares de seguidores, por exemplo, e que o engajamento ou a interação é bastante pequena. Então, isso daí demonstra que existem muitas pessoas que ainda preferem apenas ser, ou estar ali no seu perfil, mas não, como a gente chama no dito popular, não dá a cara. Ou seja, ela prefere se silenciar, ela prefere observar, ela prefere ler, ela prefere assimilar, mas ela não posta qualquer tipo de comentário, ela não posta qualquer tipo de opinião e fica apenas no silêncio. É daí, então, que nós entendemos que, por este momento que passamos, um momento político, um momento de grandes embates, um momento de grandes desafios entre se você torce para o candidato A ou o candidato B, principalmente em nível federal, mas e no seu estado? Como estão já os primeiros movimentos dos candidatos ao governo? E você que vem para deputado estadual, deputado federal, você que é estrategista de campanha, trabalha com marketing, jornalismo, qual é exatamente a leitura que você tem desse cenário? Então, a partir de agora, você pode começar a perceber quem faz os melhores e mais saudáveis movimentos. Ou seja, o embate neste momento para quem vai ser candidato não é bem exatamente isso que o público quer. Não se esqueça que você pode ter muitos apoiadores e instigadores em questões de alta performance, de valia, de principalmente tentar fazer com que as pessoas sejam chamadas para a briga, de grande valia para que você também se lance contra um possível adversário, e grandes valias em termos de você se desgastar no cenário. Esta é a verdade. Porque, se você verificar bem, a população tem muitos outros problemas a se preocuparem. A população tem muitas outras atividades, muitas outras questões. São questões empresariais, são questões de trabalho, são questões de transporte, são questões familiares, são questões de banco, de setor financeiro, são questões de metas que ainda não foram atingidas. Tudo isso causa um estresse bastante diferenciado na população, que acaba por ter a política de duas formas. Ou ignoram completamente, ou entram para se exaltar ao máximo e fazer com que, de repente, todas essas emoções contidas nesta pessoa acabem se extravasando por intermédio de comentários de política. Por isso que nós temos, nas redes sociais hoje, uma linguagem muito deplorável, na maioria das vezes, uma falta de respeito grande demais, principalmente com autoridades, queiram ou não, são autoridades eleitas, são pessoas que representam não só a comunidade, mas representam a cidade, representam o Estado, representam o país. Então, esse tipo de comportamento é uma onda que nós estamos vivendo, e isso não acontecia no passado recente, e agora está realmente alcançando o topo da onda, e, obviamente, isso irá, com toda certeza, entrar em declínio, onde serão muito melhor avaliados aquele que, principalmente, não tiver este tipo de comportamento, e que tiver um comportamento muito mais aprimorado, muito mais centrado, muito mais razoável. Não se esqueça também que existe uma grande avaliação, por intermédio das redes sociais, no que tange à criação, ou, pelo menos, a criação não seria a palavra mais correta, ou, pelo menos, a definição, a leitura do perfil de uma pessoa. Então, você pode, inclusive, estar envolvido em um grande projeto, preste bem atenção, você pode estar cotado para ingressar em um grande projeto, na iniciativa pública ou na iniciativa privada, onde, de repente, você será alvo dos seus próprios posts. As pessoas irão avaliar exatamente tudo aquilo que você está escrevendo, tudo aquilo que você está falando, e, principalmente, no embate em que você está ingressando, ou acabou de sair. Existem ferramentas na internet que fazem essa busca com a maior facilidade, em questões de segundos e grátis. E, de repente, pode ali estar sido demonstrado, em qualquer tela, em qualquer monitor, em qualquer líquido, toda a sua última ação, ou as últimas ações em comportamentos, e, de repente, você pode sacrificar um projeto sem saber porque você teve comportamentos não adequados na opinião de quem os julgará, e você acabará sucumbindo com o seu projeto. Isso mostra que, se você perceber, inclusive, os políticos que mais falam de forma centrada, de forma mais consciente, são aqueles que têm um engajamento muito maior. Falar de forma centrada não é não ser a favor nem contra alguma coisa. Não confunda o falar de forma mais neutra, que você não tem opinião sobre um assunto ou outro. Você tem que ter opinião, você precisa dizer se sim ou se não, você precisa ter um posicionamento frente a qualquer tipo de assunto, mas o que eu quero dizer é que esse posicionamento tenha conteúdo e seja embasado em situações que vão lhe engrandecer e não lhe diminuir. Eu torço muito para que você sempre cresça. Eu torço muito para que você sempre se destaque. Eu torço muito para que você fique sempre com a gente aqui no Mapa do Voto, um canal do YouTube voltado diretamente a estratégias de marketing político e comunicação eleitoral de alta performance. Olha, muito obrigado por você ter se inscrito no canal e deixe aí o seu comentário acerca desse podcast logo abaixo do nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Você ouviu mais um podcast do Projeto 2022 da Academia Mapa do Voto.